Fala galera aqui, quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje teve a atualização aí do patch 4.2.0 E com ele né, foi descoberto em novas skins, mochilas e as adeltos e tudo mais Novos itens aí nos arquivos do jogo, ok? E foram vários até manos Bom, começando aqui já, lembrando que até o momento que eu estou gravando Não foi descoberta a raridade nem o nome dos itens, beleza? Então só tem a imagem deles, mas dá pra ter uma noção né, de como será esse item O que importa na real é mais a imagem né, pra você ver se ele é bonito ou não né Mas dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, já pode ter saído aí a raridade né Desses itens, o preço em V-Bucks e o nome deles também Então eu vou deixar o link aí do Fortnite Intel na descrição Pra você dar uma conferida né, a raridade e o nome dos itens se já saiu, beleza? Eles irão sair ainda hoje, mais tarde, mas nesse horário que eu estou gravando ainda não saiu o nome nem a raridade, ok? Bom, começando aqui agora pelas primeiras duas imagens que temos aqui, um conjunto, um par de skins né Bem da hora, que será o que mano? Você pode ver na imagem que parece muito dois astronautas entre aspas né Parece mais tipo duas pessoas que estão se protegendo de radiação né, alguma parada assim Dá pra ver nitidamente aí que tem a skin masculina e a skin feminina, ok? E como eu falei, não sabemos aí a raridade nem o nome das skins Mas eu acho que vai ser épica, eu tô dando aqui a minha opinião tá, eu vou dar só um chute aqui Eu acho que essas duas skins serão épicas, tipo 1500 V-Bucks cada uma Eu acho que não serão lendárias né, não tem porquê, não é nada demais Talvez até raras sejam, mas eu estou chutando épicas, ok? Bom, seguindo aqui agora tem uma skin de um super-herói, parece muito né Um tema aí de super-herói que eu achei muito bacana Esse personagem me lembra muito alguém que eu já vi, talvez em algum filme, algum desenho Mas eu não estou lembrando, até com aquele Vzão ali no peito Muito massa, esse até chuto que pode ser lendário mano Porque eu achei bem bonito até E todo estilosão dourado mano, achei da hora essa skin E também tem uma skin de um peixe, sei lá se é um peixe, um animal aí Eu não tô lembrando o animal que é mano Agora com essa, nossa parece muito um, sei lá, um personagem que eu vi na Era do Gelo mano Lá no filme, sei lá, enfim Ele combina lá com o Leviathan né, que é aquele peixe astronauta digamos assim Esse aqui parece mais um homem mesmo, um peixe mutante né E tudo mais, e eu acho que ele será da raridade lendária mano Parece muito né, que ele vai ser lendário, não sei Ele é muito detalhado e tudo mais E a última skin que foi encontrada nos arquivos do jogo É um homem muito estilosão, barba, óculos, uma bandana Ele tem a munição no peito, ele parece muito um ator de filme mano Muito louco, eu achei ele bem bonito né, olhando assim Eu achei ele bem bonito né, olhando assim É uma skin bem bonita E mano, eu acho que ele será da raridade, eu tô chutando aqui ó Eu acho que ele será da raridade épica ok Eu acho que essas skins não vai ter nenhuma em comum né Não parece ter nenhuma em comum pelo menos, no mínimo rara né, eu acho Da cor azul, mas em comum, 800 V-Bucks Eu acho que essas skins não serão né E elas irão vir em breve aí na loja aí do jogo Conforme a temporada vai passar ok Bom, agora vindo aqui para as picaretas, a primeira encontrada é uma de uma câmera cinematográfica mano Vocês estão ligados que na atualização aí da quarta temporada Veio vários lugares aí no mapa Que digamos que eles estão gravando um filme né Tem tipo várias câmeras Teve até as missões aí de você dançar né, na frente das câmeras E agora tem essa picareta de câmera Eu não sei mano, é muita coisa relacionada com o filme aí Eu já não sei de mais nada né Mas é uma picareta bem bonitinha E eu acho que ela será da raridade épica né Parece ser bem estilosona Acho que a Epic Games valorizou bem aí Essa picareta E agora vindo aqui tem outra picareta Que tipo tem uma parada mais futurística Que eu acho que é para combinar né Com aquela skin do super herói Não sei se é super herói Que tem o V ali duradão Mas que eu achei bem futurística essa picareta Eu não entendi muito bem o que que é isso aí Parece uma navezinha Sei lá o que é isso aí mano Mas enfim né Eu acho que será da raridade épica também Eu só estou dando a minha opinião aqui E também terá outra picareta um pouco diferente né Que é essa aí que vocês estão vendo Eu não sei o que que é isso Mas enfim E pelo jeito essa picareta não combina com nenhuma skin Talvez combine com aquelas primeiras lá Do casal de roupinha sabe Ali se protegendo de radiação digamos assim Talvez seja parte do conjunto né E a última picareta encontrada É um machado aí Que é muito parecido com uma placa de par E essa eu achei bem da hora Gostei bastante dessa picareta Gostei gostei mano E eu acho que ela será uns Sei lá Será da raridade em comum Tomara que seja mesmo né Porque eu achei bem da hora Essa picareta Agora vindo aqui para as Azadeltas Foram encontradas duas Azadeltas aí Nos arquivos do jogo Uma delas É faz parte daquele conjunto né Do par de skins ali Dá pra ver nitidamente Que as cores É igual tá ligado É esse tom esverdeado aí Com o amarelinho E também tem aquele símbolo né De radiação e tudo mais E a outra Azadelta né É faz parte aí Daquele super herói né Douradinho Tem até o V em cima aí Da Azadelta Eu gostei bastante Mano na moral Acho que essa skin ali Do cara douradinho Que tem o V Eu achei muito bonita né Principalmente com esse conjunto aí Da Azadelta também Gostei gostei E agora as três mochilas encontradas E uma das mochilas Tem aquela parada de oxigênio né Parece muito também Aqueles ar comprimido Tá ligado Tem até aquele Eu não sei o nome disso aí Mas que calcula a pressão Não estou lembrado o nome Mas enfim E parece que tipo Tá soltando alguns líquidos Muito loucos né mano Eu acho Que isso aí faz parte Do conjunto daquele peixe louco Mutante Não sei Pode ser que sim né E as outras duas mochilas encontradas Dá pra ver nitidamente Que também faz parte do conjunto Do par de skins lá né Da radiação Vou chamar de skins da radiação né Que tipo Elas são iguais essas mochilas Só muda as cores né É que nem a skin A skin do homem e da mulher É praticamente igual né Obviamente que a mulher Tem algumas adições a mais aí no corpo né Vocês estão ligados Mas no geral Só muda as cores né Do personagem masculino e do feminino E a mochila também Dá pra ver que a mochila Uma dela tem a parte principal verde E a outra preta né Aí depois muda Uma tem um detalhe em amarelo Outra detalhe em verde Mas o design é o mesmo Beleza E por último aqui Foi encontrado também Novas danças Novos emotes aí Nos arquivos do jogo Quatro emotes para ser exato Só tem a imagem deles né Então eu não tenho como saber Como que será a animação deles Porém dá pra ver na imagem Que um deles se chama Bendy Que tipo Sei lá Tem uma garota ali com A perna levantada As duas mãozinhas pra cima Eu não sei o que que é isso Outro que se chama Clapper E eu não entendi muito bem Essa imagem mano Parece uma caixa Ele está abrindo uma tampa De uma caixa Ou também parece Que ele está segurando Uma arma Eu não sei Não dá pra ver direito Mas enfim né Tá aí a imagem E outra dança Que se chama Pop Dance Que pela imagem Parece Que é muito parecido Com aquela lá Que já tem no jogo Que você fica Levantando os bracinhos Eu não estou lembrado o nome Mas enfim Obviamente né Ela será uma dança diferente E a última dança encontrada Se chama Yeti Não sei se é assim que se fala Que eu não tirei nenhuma conclusão Da imagem Que é tipo um cara só Que está Sei lá Com um gesto de dança E tudo mais Mas enfim Esses foram os novos itens aí Encontrados nos arquivos do jogo Lembrando que até o momento Que eu estou gravando esse vídeo Não foi descoberto E a raridade Nem o nome né Desses novos itens E eu irei deixar o link Na descrição Caso você queira saber O nome e a raridade Provavelmente né Quando você ver esse vídeo Já terá sido divulgado né Essas paradinhas Desses novos itens Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mano se gostou Não se esqueça de deixar seu like E também comentar aí O seu item preferido Eu gostei muito Daquele super herói ali Eu não sei se super herói Como eu falei Mas parece né Que tem um Vzão É um estilo douradão Eu achei bem bonito Eu quero ver como que ele vai ser no jogo E também aquele cara Que pra mim parece um ator de filme Aqueles caras Muito loucos Que tem barbão O clã Mano muito massa Ele me lembra muito Um personagem do filme King Kong Um ator lá que tem Não sei É coisa minha mesmo E de picareta Eu gostei da câmera Cinematográfica E também daquele machadão Do stop lá do bar Achei bem da hora Tá ligado Da Zadelto Eu não tenho nem o que falar né A Zadelto lá Do Vzão ali Douradinho Achei muito bonita E as mochilas Pra falar a verdade Eu não achei nenhuma bonita Assim sabe Que eu achei muito top Lembrando que as mochilas Você não compra né Você ganha junto com Um conjunto da skin Que você compra Mas aquela que tem os dois Eu me esqueci o nome Daquilo lá Que é Aquelas paradinhas de gás Ali É a mais bonitinha Entre as três Beleza Então é isso galera Se gostou do vídeo Deixa o like Não custa nada Aí me ajuda muito E é isso Manos Aquele abraço Se vê no próximo vídeo Valeu E eu fui E eu fui Tchau 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 Tchau